Olá, amigos, tudo bem? Estamos de volta para o estudo da lição da Escola Sabatina. Estive com vocês no final do trimestre passado e agora estamos juntos novamente para recapitularmos ou estudarmos a lição da Escola Sabatina. Esse trimestre nós estamos estudando a lição do Livro de Hebreus, mensagens para os últimos dias dentro do Livro de Hebreus. E essa semana teremos um tema maravilhoso, a lição número 12, recebendo um reino inabalável. Mas antes eu gostaria de relembrar com você o que você estudou na semana passada. Semana passada você estudou Jesus, autor e consumador da fé. E foi maravilhoso, na verdade. Eu tenho certeza que você gostou quando você relembrou os heróis da fé. Quando você relembrou Abraão, ai da fé, quando você estudou sobre Moisés, que creu pela fé e uma fé inabalável de Abraão, Raabe e outros heróis. E o ápice do estudo da lição da semana passada, o Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Esta semana, como eu mencionei antes, não é? Nós vamos estudar sobre recebendo um reino inabalável. Por quem desse reino? Que reino é esse? O que significa esse reino? O que vai acontecer nesse reino? É o que nós vamos estudar nessa semana. E o verso para memorizar desta semana se encontra em Hebreus capítulo 12 e o verso 28. Você pode ler aí na sua Bíblia. Hebreus capítulo 12, 28 nos diz assim. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual servimos a Deus agradavelmente. Bem, um reino. Que reino é esse? A Bíblia está falando aqui, Hebreus está nos falando aqui, do reino do céu. Um reino com Jesus e melhor do que isso. Um reino onde Jesus é o mediador. E essa semana você vai estudar como nós vamos chegar a esse reino de Sião. Quando chegarmos lá, o juízo de Deus, você vai estudar também sobre isso. Você vai estudar sobre que Deus faz tremer esse reino do céu e a terra. E um reino inabalável. E como nós devemos ser gratos. Gratos a quem? Gratos ao nosso Senhor Jesus. Nosso Senhor Jesus Cristo. Que veio, morreu na cruz por nós e nos habilitou a entrarmos nesse reino. Você quer estar nesta viagem junto? Você quer aprender um pouco mais sobre esse reino? Não deixe de estudar a lição da Escola Sabatina desta semana. Não deixe de buscar a Deus e sentir o desejo de estar no reino dos céus com o nosso Senhor Jesus Cristo, que será o nosso mediador lá no céu. Você quer estudar essa lição? Você quer ter esse encontro especial com Deus? Você quer encontrar com Jesus na penúltima mensagem de Hebreus para os últimos dias? Se você quer, feche os seus olhos onde você está para termos uma palavra de oração. Querido Pai que estás nos céus, que alegria podermos estudar a tua santa palavra. E esta semana vamos estudar sobre como será o reino do céu. E o que vai acontecer quando nós estivermos lá. O nosso encontro com Jesus, o nosso encontro com Deus e os nossos encontros com os heróis da fé. Esteja conosco, nos ilumina e nos mostra através das palavras de Hebreus como será o céu e o que precisamos fazer para estar lá. Por Jesus. Amém. Eu espero você amanhã, num momento muito especial onde vamos continuar estudando a lição da Escola Sabatina. no Monte Sião, amanhã. Que Deus te abençoe e até amanhã.